Que a tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade sobre o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar para que você possa experimentar de uma forma mais e mais intensa o amor, o carinho, a bondade e a misericórdia do Senhor. Esta é a chamada Semana Santa e hoje, nesta quinta-feira, é o dia que antecede a sexta. Mas amanhã muitos estarão celebrando a chamada Sexta-feira da Paixão. Mas eu quero voltar com você um pouquinho para a quinta-feira, antes da morte do Senhor. Mas quero voltar tanto, 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 700 anos antes até da morte do Senhor ali na cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele teve uma visão de tudo aquilo que iria acontecer no Calvário. Os detalhes todos, pormenores, tudo ele viu e ele escreveu. O capítulo 53 de Isaías é um evangelho. Se nós tivéssemos apenas só esse capítulo, só o capítulo 53, nós teríamos toda a história da humanidade e toda a história da redenção da humanidade. O capítulo 53, o verso 7, diz assim, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu vou ler de novo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A palavra evangelho significa boas novas. É uma proclamação. Jesus veio trazer essa mensagem, proclamando, abrindo a boca e anunciando. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo é a proclamação de Deus. Durante toda a vida de Jesus, ele falava. Mas agora, ali na cruz, ele não abriu a sua boca. Várias vezes lemos isso aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Naquele momento, quando ele absorvia todas as nossas dores e iniquidades, quando o castigo que devia cair sobre mim, o seu castigo que devia cair sobre você, de toda a humanidade, tudo isso caiu sobre ele. Ele foi esmagado, como diz. Ele foi oprimido, foi oprimido, oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Quando olhamos a cruz, a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é a salvação. A mensagem da cruz é loucura para a pessoa entender que ali estava Deus, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, mas em razão do amor que ele escolheu nos amar. Não que tenhamos qualquer mérito para sermos amados por ele. Não há nada, 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 nada. Para nós fazermos Deus nos amar, ele escolheu nos amar. Isso partiu dele. Nós, os homens, tínhamos voltado as costas para ele. O pecado é a rejeição de Deus. O pecado é escolher o próprio caminho. Mas Jesus Cristo veio para anunciar isto a todo ser humano. Que Deus se importa. Que Deus ama. Que Deus perdoa. Que Deus oferece uma nova oportunidade. e que Deus chama. Jesus Cristo no seu ministério, com a boca, proclamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. mas agora ali, ali na cruz. Ele tinha se esvaziado tão completamente. E diz o texto, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro. Tal qual, Abraão levou seu filho Isaac para ser sacrificado. E no momento que ia desferir o golpe sacrificando o seu filho, o Senhor Deus disse a Abraão, não faças tal. Naquela hora, Abraão olha do lado e encontra um cordeiro. Tira Isaac daquele lugar onde ele ia ser morto e coloca o cordeiro ali e emola o cordeiro. E o sangue é derramado. Isaac ficou livre. Assim foi Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. que foi tosquiado, foi morto em nosso lugar. Por isso, que o início da mensagem do Evangelho, João Batista o apresentou dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que tira as consequências do pecado também, que tira aquele, posso dizer, o ferrão do pecado e deixa a pessoa viver livre, deixa a pessoa ter paz, deixa a pessoa receber perdão, deixa a pessoa experimentar a graça. Por isso, ele diz de uma forma tão clara, como ovelha muda perante os seus sasquiadores, ele não abriu a boca. E como ovelha muda, muda, foi levada ao matadouro. Assim foi o Senhor. Talvez você esteja dizendo, pastor, amanhã, sexta-feira, eu vou me lembrar disso. não, é para você lembrar todos os dias, é para você lembrar agora mesmo. E é o momento de você fazer uma avaliação com a sua própria vida, com o seu coração. Será que você tem vivido, tomado posse já daquilo que Jesus adquiriu ali na cruz? Se a morte dele foi uma morte substitutiva, você já se viu salvo, perdoado por ele? Por isso, que é algo que você tem que fazer e que ninguém pode fazer. Só você é que pode se arrepender dos seus pecados. Só você é que pode tomá-lo realmente como seu Senhor e Salvador. Só você. Entende? Ninguém pode fazer isto em seu lugar. É uma escolha sua. Escolha mesmo. Escolha tomar Jesus como seu Senhor e Salvador. Escolha mesmo tomar Jesus para que você possa desfrutar dessa graça tão maravilhosa, a graça da vida eterna. Viva desta maneira, caminhe desta maneira e você viverá não uma semana santa, não apenas um ano santo, mas durante o tempo que Deus permitir que seu coração pulse, você vai viver uma vida santa, perdoada, salva, liberta e acima de tudo com certeza da salvação. Queremos te ajudar nessa caminhada. Nosso telefone está aí ao seu dispor. 031-3429-9550. Qualquer hora você pode ligar. 031-3429-9550. Vamos conversar um pouco, vamos dialogar, vamos orar por você e vamos acima de tudo colocar o seu coração do modo como está no coração de Deus para que você possa desfrutar e viver de um modo tão lindo a vida eterna. E amanhã, se ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a trazer a palavra de Deus ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.